Opa, tudo bom? Você tá com aquele sentimento de que não tá evoluindo da forma como você queria, com as suas gravações, tá ficando um pouco frustrado. Então eu vou te dar três dicas para você evoluir mais rápido nas suas produções musicais aí. Eu sou Marcelo Santos, sou produtor audiovisual e esse é o Gravando a Minha Música. A primeira coisa que eu vou te dizer é que eu também já senti isso, um monte de gente sente isso e é normal, né? Quando a gente tá começando, a gente não sabe direito qual que é o caminho correto, qual que é a velocidade correta, o que você tá fazendo de errado ou que não, mas fica tranquilo. A primeira dica que eu vou te dar é a seguinte, é investir no seu conhecimento, né? Primeira coisa, a base de tudo é você ter o conhecimento, como você usa o microfone, como você utiliza um reverb, um compressor, porque conhecimento você tira muito mais das suas limitações. Uma vez que você tira mais qualidade das suas limitações, você vai ficar mais empolgado e você vai produzir melhor, né? Então, é você entender qual ferramenta que eu devo utilizar para chegar no resultado que eu tenho aqui na minha cabeça, né? Como o microfone tem que se posicionar, qual tipo de microfone eu devo usar nessa hora, que tipo de compressor ou reverb. Então, é você entender as ferramentas, entender os conceitos para ali no meio da sua limitação, né? No meio de uma problemática que você tem, você buscar soluções melhores, né? E uma vez você buscando soluções melhores, você vai resolver esse problema melhor, você vai ter uma sonoridade melhor e aí você produz melhor e você vê resultados melhores e você produz mais. E aí chega na minha segunda dica, que a segunda dica é experiência. Você precisa ter experiência, né? Então, como eu falei, você tem um conhecimento e o conhecimento ele não vale muito se você não aplicar, vai ficar só na sua cabeça e você precisa ter experiência. E como que você consegue experiência? É você aplicando conhecimento, é você fazendo tudo que você aprendeu. Não fique esperando você tá pronto, você ter faixa, você conseguir a faixa preta em produção musical, não. Já começa agora com a faixa branca, amarela aí, do jeito que você tá começando, porque é dessa forma que você vai enfrentar problemas, situações que você vai aplicar o conhecimento ou buscar conhecimento para resolver esse tipo de situação. Então, grava com o microfone que você tem, se você tá gravando com um canal ou com dois canais, então grava, grava bateria com um canal, dois canais, entende ali até onde você conseguiu chegar, porque quando você tiver um microfone bacana, quando você tiver os canais que você quer, mais canais aí na sua interface de áudio, você vai conseguir resultados melhores, né? Então aí, você começando a gravar agora, você faz um ciclo que é um ciclo bem interessante, que é você pega o seu conhecimento, aplica seu conhecimento, aí você entrega isso, né? Grava, divulga, né? Sua música, não fica com medo, tem que divulgar mesmo, manda pra frente isso, e aí você analisa o que você fez corretamente e o que você fez ali de uma forma errada ou alguma coisa que você não gostou do resultado, e aí vai atrás de conhecimento, aplica, melhora isso e continua com o ciclo, é dessa forma que você vai melhorando, né? Que todos nós vamos melhorando. E a terceira dica é a seguinte, não espere o equipamento perfeito, né? Uma vez que você tá investindo no seu conhecimento, você tá produzindo ali, tá naquele ciclo, então não espere o equipamento perfeito, não espere você ter uma placa de áudio, uma interface de áudio de 8, 16 canais pra gravar uma bateria, ou esperar o melhor microfone pra gravar um violão, ou pra gravar a sua guitarra, entenda que se você ficar esperando todo esse equipamento, você não vai fazer o ciclo que te deixa melhor, né? E se você não faz esse ciclo, você fica frustrado, você não produz, então você acha que só os outros conseguem fazer com aquela qualidade, e não, você precisa fazer esse ciclo, né? E pra fazer esse ciclo, você precisa fazer hoje, e pra fazer hoje, você precisa fazer o equipamento que você tem hoje. Lógico, todo mundo gosta de equipamento, quem não gosta? É muito gostoso brincar com equipamento, ver as novas tendências, comprar coisa nova, mas se você não fizer com o que você tem hoje, você nem vai saber muito bem o que comprar, e nem vai saber produzir bem com esse novo equipamento. É aquela velha história, né? Você precisa começar no Fusca ali, precisa andar nele, tirar o melhor proveito disso, e até você chegar, quando você pegar um Fórmula 1, aí você vai estar ali com muito conhecimento, com muita experiência, e vai tirar o melhor proveito daquele Fórmula 1. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha inspirado você a continuar aí sua busca na produção musical, a chegar mais rápido nos resultados que você quer. A gente lançou alguns dias atrás um e-book, um guia na verdade, um guia básico, pra você construir o seu home studio. O pessoal que tá começando agora, não sabe o que comprar, qual microfone comprar, que interface comprar. Então, o link tá aqui embaixo, ou em algum lugar aqui do vídeo. Dá uma procurada, acessa esse link pra esse e-book, baixa ele, ele é totalmente grátis, ele é free, e eu acho que ele pode te ajudar bastante aí, você tá com dúvidas aí se faz ou não faz o home studio, quanto que vai gastar, quais os equipamentos que eu comprei, na verdade, né? Eu dou dicas lá de coisas que eu comecei, e que eu acho que pode te ajudar. Tá bom? Se gostou do vídeo, dá aquele curtir aí pra gente, faz esse vídeo aí, e pra mais pessoas que precisam dessa ajuda, isso ajuda a comunidade, isso ajuda o nosso mercado de música a crescer, e até o próximo vídeo. Valeu!